Olha só, hoje eu quero falar de um tipo penal que muita gente negligencia, porque geralmente estuda o furto simples 155 e já pula pro roubo 157. Mas o tipo do artigo 156, o furto de coisa comum, é muito importante porque com algumas informações bem básicas você não vai perder ponto precioso na prova. A primeira diferença é sobre a ação penal. O furto de coisa comum é de ação penal pública condicionada à representação. Também é um crime de menor potencial ofensivo, enquanto o furto simples do artigo 155 é um crime de médio potencial ofensivo, porque permite somente a suspensão condicional do processo. No artigo 156 nós temos um parágrafo segundo que prevê a não punição daquele que subtrai para si a coisa comum, fungível, que não exceda a sua cota à parte a que tem direito. Além disso, trata-se de um crime próprio, porque só pode ser praticado pelo condomínio, coerdeiro ou sócio. Fica ligado nisso. Força nos estudos! Förça nos estudos! O que é isso? Para falarmos!